A Dramática História de Nelson Gonçalves Nelson Gonçalves nasceu em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 1919, segundo o maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 79 milhões de cópias vendidas. Quando tinha por volta de seus 40 anos, no final dos anos 50, começou a usar drogas. O vício quase acabou com sua carreira. No ano de 64, foi preso após ser encontrado em sua casa um quilo do famoso pó branco. Posteriormente, foi solto e entrou em uma dramática batalha para se livrar do vício. Após ficar trancado em sua casa chorando e desesperado durante quatro meses, se libertou definitivamente do vício e retomou sua brilhante carreira. Nelson Gonçalves nos deixou em 1998, vitimado por um infarto aos 80 anos. Vídeo completo, link na descrição e eu voltarei.